Nossa, que ano foi esse de 2021, hein? Quantos desafios superados, quantas emoções a gente viveu, quantos abraços a gente ganhou, quantos amigos a gente fez, quantos sorrisos a gente ganhou. Ah, e como a gente ganhou sorrisos. Quero agradecer a você que me recebeu, a você que conversou comigo, a você que apenas acenou, mas que guardou com aquele aceno a melhor das impressões da gente. Obrigada! A gente está finalizando mais um ano e abrindo as portas de outro. E eu só quero desejar para todos nós saúde. Que Deus nos dê muita saúde em 2022, porque força e vontade para lutar a gente tem. Um Feliz Natal e que Deus abençoe todas as famílias do Maranhão. Amém.